Salve, salve galerinha! Vocês que curtem os vídeos do canal, nós estamos aqui na Praça AC Mustafa, aqui na minha cidade, na cidade de Boca do Acre. E esses dias estão acontecendo aí as atividades em comemoração a mais um aniversário aqui da cidade. É o aniversário de 129 anos, a cidade está ficando velha. E nós estamos aqui transmitindo algumas atividades em comemoração desse aniversário da nossa cidade. Ainda hoje vai ter aqui o desfile cívico aqui das escolas, e vocês vão conferir aí no canal também. Hoje pela manhã teve a corrida ciclística e pedestre, categoria masculina e feminina. E agora há pouco teve a entrega da premiação, e eu filmei lá e vou mostrar para vocês aí como foi a entrega da premiação dos ganhadores aí da corrida ciclística e também da corrida pedestre, ok? Pega da medalha para o Val Zambianchi. E aí está, galerinha! Em terceiro lugar da corrida ciclística ficou o nosso amigo Seba. Em segundo lugar ficou aí o nosso amigo William. E em primeiríssimo lugar, como sempre, né, todas as corridas ele ganha, ficou o nosso amigo Val Zambianchi. Ele que sempre ganha aí em primeiro lugar, né, todos os anos, nas competições aqui em comemoração ao aniversário da cidade. Olha os flashes. Muitos flashes. Só o segundo foi. Deixaram o Val ganhar de novo, ó. Deixaram o Val ganhar de novo, ó, esse ano. Bota a careca dele. Não, come aí. Toma aí. Agora vamos no geral, vem. Os três, né? No geral, no geral. Geraldo. Geraldo. Cadê? Está mais organizado aí, o lado de trás ninguém está vendo nada. Aqui é pequenininho. Todo mundo junto, é todo mundo junto. Bem organizado aí para ficar bonito na foto. As mulheres também, ó. As mulheres estão com vergonha de sair na foto. E o camisão de todos os modelos e daqueles. Ganhei. Vestidos de todos os modelos. Short, tag, tel, camisas sociais. Esse aí também ganhou, vui. E ainda, colegas de todos os modelos. Adulto e infantil. Calcinha de todos os modelos. Olha o tamanho do vencedor aqui, ó. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí para fortalecer o canal. Não se esqueça também de se inscrever aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que forem postadas por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.